Era importante hoje vencermos aqui este jogo. Face ao último resultado tivemos que foi negativo. Hoje era importante, como eu disse, ter um resultado positivo aqui com o nosso rival, com o Gaziantep. É uma boa equipa, uma equipa com bons jogadores, uma equipa com vários internacionais dos seus países, com um jogador que eu conheço muito bem, Markovic, que jogou muito bem, porque foi eu que o fui buscar à Sérvia quando ele tinha 19 anos, com o Benfica. Foi um jogador que foi vendido depois para o Liverpool por 40 milhões de euros. Não percebo como é que ele, nestes últimos anos, perdeu-se completamente na sua carreira, porque ele tem uma qualidade para jogar a um nível alto. A minha equipa hoje, com a expulsão do jogador do Gaziantep, ficou mais fácil ganhar o jogo. Jogou meia hora praticamente com mais um jogador. Soubemos jogar com mais um jogador. As modificações que eu fiz também empurrou a adressar-me o Gaziantep para a sua grande área. Rossi entrou muito bem no jogo. Foi uma peça fundamental para ter-me dado o jogo. E houve alguns jogadores, como o primeiro jogo do Samet, fez um jogo espetacular, mostrou toda a sua classe e a sua qualidade. Altai hoje também deu à equipa tempo para ganhar o jogo. Esteve muito bem, Altai. E depois acabámos com o nosso goleador e o goleador do campeonato, o Valencia, com mais dois golos. Aquilo que ele sabe fazer bem, que é fazer golos. Não precisa de muitas oportunidades para fazer golo. E essa diferença do nosso goleador. Não precisa de mais um jogador. O que é o que é o que é o que é? um bom que o jogo, com quem está a performação me amusão, eu o jogo, o jogo, o jogo o jogo temos que vermelho de um jogo, o jogo o jogo antes da e o jogo mais importante, o jogo antes da e a gente a gente ainda se tornou o jogo, o jogo de jogo, o jogo o jogo e o jogo, a jama e a chance a capacidade Rossi, oiuna girdigam de ser muito e muito bom. Samet, oiuna na primeira na primeira primeira performance, ele demonstrou o qualidade e klasia. Altaiei, oiuna muito gale, taima galipa gelada. Sonradão, a gente em uma péssia, oiuna giren melhor. Oi da Ener Valencia, oi de uma péssia, o que ele estava aqui, porque oiuna de vocês o conhecimento do que a gente no conhecimento. O que o que ele fez parte de volta, E eu quero agradecer a equipe por esta vitória crítica e quero fazer uma pergunta sobre o Arda Guilherme, porque na minha opinião ele entrou no jogo e foi eficiente, jogou bem no ataque, foi eficiente no ataque. O que você acha sobre o desempenho dele e ele vai ter mais minutos no futuro? O Arda, quando entrou no jogo, beneficiou da gente ter mais um jogador. Eu o posicionei em uma posição que normalmente ele não joga. O que me importava é que ele desse ritmo de jogo à equipa com a qualidade que ele tem de passe. As duas equipas nos últimos minutos já estão a melhor, mas como eu disse, quem mexeu com o jogo foi o Rossi, não foi o Arda. Arda é um jovem que vai, depois deste tempo de paragem de seis semanas, vai pouco e pouco recuperando a sua condição física. Espero que na quinta-feira ele jogue também mais tempo para o jogo da Copa da Turquia. Agora, Arda é um jogador com umas características que nos vai ajudar imenso no futuro. Aperta que sepanou, é um jogador deøver nos atent 라고 falar, mas como不好 da atamos muito bem para o qualifico e quando batamosvit, paragem de gastro où na minha pasta é gerida. Mais uma pergunta.